Você certamente conhece alguém que perdeu um ente querido durante a pandemia. A repórter Luísa Moraes foi atrás de uma história como esta para nos contar. Veja. A pandemia mudou a rotina e principalmente a relação de muitos pais e filhos. E há mais de um ano o mundo vem sofrendo diariamente a dor da perda de familiares e amigos vítimas da Covid-19. Esse foi o caso de Lindsay, que há 10 meses convive com o luto pela morte do marido. Nós estávamos 21 anos juntos, então é toda uma vida. Nós temos dois filhos, o Anthony, que vai completar 12 anos, o Lorenzo, 7 anos. E o Lorenzo é uma criança especial e o Anderson sempre foi um paizão muito grande, uma pessoa incrível. Eu sempre brinquei com ele, ele só não deu leite porque ele não tinha realmente, porque ele era aquele pai que fazia tudo. E aí foi como se eu tivesse saído do planeta Terra. É uma sensação horrível passar por esse luto. Eu sei que eu não sou a única que passa por isso. Eu escutei um dia uma pessoa falando assim, Ah, mas você não é a única. Tem muito mais gente, realmente. Tem muita gente no mundo todo que está passando por essa dor. E cada dor é única. Cada pessoa é única. Então toda dor, seja ela qual for, tem que ser respeitada. Obrigados a passarem mais tempo juntos, estas pessoas estreitaram laços e redescobriram uma maior proximidade. O Anderson fazia ele dormir, né? Ele adorava dormir, então, abraçado. E o Lorenzo só dormia abraçado com o pai. Então, as primeiras semanas, os primeiros meses, ele batia a mãozinha na cama. E ficava pam, pam, na hora de dormir. Então, por mais que eu explicava, papai não está, papai está no céu. É difícil explicar para uma criança. O Antony, como já é maior, tem um entendimento melhor espiritual também. Então, eu expliquei para ele. Foi muito difícil. É difícil. Falar que é fácil é mentira. Não é fácil. Mas como ele já tem um entendimento espiritual melhor, por ser maior, ele conseguiu entender. De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o ARPEN, pelo menos 753 crianças com idade até 6 anos no Paraná, ficaram órfãos de um dos pais vítimas da Covid-19. Esses dados são importantes serem divulgados, porque a partir dessa informação, é que os governos ou a sociedade podem ser implementadas políticas públicas para auxiliar essas famílias. As ONGs, essas empresas que cuidam, ou uma escola especial para isso também. Porque nós sabemos que, dentre esses órfãos, também existem crianças especiais que demandam cuidados em tempo integral. Então, isso é muito importante, que o governo olhe para essas crianças de uma forma diferente. A gente tem que ter uma base espiritual, né? Saber que tem um propósito, né? Que está no céu, que Deus é a base de tudo, né? E ter fé. É, não tem muito o que falar nessa hora, não. É complicado, né? Diz os entendidos que as coisas boas da vida da gente passam e as coisas ruins também. Mas não é fácil, não.